A quitinomiceto, este é o nome da bactéria que estaria causando mau cheiro e gosto ruim na água da capital. Investigando o problema, a FEPAM e o DEMAI esperam os resultados de testes mais detalhados, que podem indicar a presença de outros poluentes. A bactéria foi encontrada na caixa de coleta de águas na estação Transurb do bairro Navegantes, que está fechada desde ontem. A concentração de 35 milhões de bactérias para cada mililitro de água é considerada altíssima, mas o local não é uma estação de tratamento do DEMAI. A pena serve como ponto de coleta de água das chuvas, de indústrias e de esgotos domésticos. Daqui, a água é bombeada para o Guaíba e só depois é tratada. Em dias de chuva, o sistema evita a inundação da voluntários da pátria e dos trilhos do Transurb. Quem circula aqui pelo local sente no ar um odor estranho. É um cheiro de mofo. Segundo os técnicos, este odor é uma das características metabólicas da bactéria. E é este mesmo odor que as pessoas sentem na água. O DEMAI garante que, apesar do cheiro e do odor, a água é própria para o uso. A FEPAM aguarda o resultado de testes para outros 220 parâmetros de poluentes químicos. Os testes químicos, somados à coleta biológica que detectou a bactéria, podem apontar responsabilidades. A primeira coisa que a gente quer fazer é eliminar isso. Depois vamos estudar para ver as causas, se realmente é uma condição de algum problema ou não. Se tiver alguma coisa na água potável, são valores muito baixos. Mas como há uma característica dessa bactéria... Na realidade, não é a bactéria. São os metabólicos que ela gera e que dão esses odores característicos. Os valores são... A percepção desses... São muito baixos. Então, com qualquer concentração, ela já dá um indicativo de alteração de odor e gosto. FEPAM, DEMAI e Transurbe têm ainda hoje uma reunião para coordenar ações, mesmo antes dos resultados dos testes. Uma limpeza da caixa de bombeamento está programada para esta semana.